A tarde é de sexta-feira e com ela chega mais um poema de Orídez Fontela e para hoje eu escolhi para você o poema chamado Eros em que Orídez Fontela nos escreve o seguinte Cego? Não, livre. Tão livre que não importa a direção da seta Alado? Irradiante. Feridas multiplicadas, nascidas de um só abismo Disseminas pólen e aromas. És talvez a primavera? Supremamente livre, violento, não és estátua, és pureza, oferta Que forma te conteria? Tuas setas armam o mundo Enquanto, aberto, és abismo, inflamadamente vivo Eros de Orídez Fontela Vale a pena ler Fique bem Fique em casa Use máscara se tiver que sair E até amanhã